Olá amigos queridos, companheiros de estudos desse canal do YouTube, canal da divulgação da doutrina espírita, construindo aos poucos essa playlist do livro da esperança, pelas mensagens trazidas pelo Espírito Emanuel. Estamos muito alegres de dar prosseguimento a esse estudo que nos vivifica o Espírito. Trazendo-a ao retorno do Evangelho sempre, permitindo-nos essa vibração característica do estudo do Evangelho, uma vibração de paz, serenidade. Todos podemos sentir essas vibrações quando nos colocamos ao estudo do Evangelho. Agradecidos a Deus sempre pela misericórdia da vida, pedimos a proteção necessária e as luzes do entendimento. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 78 do livro da esperança, que tem como título Ante o Divino Médico. E Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 22, em que Jesus nos disse, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E depois ele vai nos trazer, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, todo esse capítulo, Jesus vai nos dar um roteiro, digamos assim, como se fosse uma receita de como aplicar corretamente seus ensinamentos na nossa vida, nos nossos momentos de dificuldade. Vejamos esse primeiro item que Kardec nos coloca, que é a candeia debaixo do alqueire. E o subtítulo, por que Jesus fala por parábolas? Então, ele nos diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Azeite, um pequeno pavio, né, que ficava ali aceso por algumas horas. Ele parece, hoje a gente poderia compará-lo a um pequeno lampião, né? E a gente, ele já diz aqui, que não se acende essa candeia para se colocar debaixo do alqueire. O alqueire, ou o módium, que também vocês falaram, o módium, era a medida para medir os grãos de uma forma geral. Ela se apresentava na forma de um vaso alto, ou então de um balde. Então, como é que a gente vai acender, né, uma candeia e colocá-la embaixo de um móvel, embaixo de um balde? Em outras vezes eles falam, Lucas fala em candeeiro, e candeeiro, né, nós podemos dizer que da mesma maneira é esse lampião. E alguns falam colocar embaixo, coloca-se no velador, né, que é um suporte vertical de pau, que em cima tem um disco circular, onde se colocava ali, encaixava um candeeiro ou uma vela. Então, vamos imaginar, né, hoje a gente segura um colocador de vela, mas aquilo ali era meio fixo, né? Então, ele era hoje, nós chamaríamos de cachiçal, né? Um cachiçal alto. Então, no sentido, né, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então, para que a gente vai acender uma luz? É para iluminar o ambiente. Então, quando falta a luz, a gente acende lá a nossa vela, para iluminar aquele ambiente. E seria ilógico a nós acendermos essa vela, que se destina a iluminar, e depois a gente colocasse ela debaixo de um balde, ou então oculta ali, embaixo de um móvel. O lugar correto para se colocar uma vela acesa é um cachiçal, um local próprio, para que possa oferecer luz a todos que estão ao seu redor. Então, Jesus compara os seus ensinamentos com a luz, simbolizando o esclarecimento, a orientação e o consolo, que afugenta as trevas do medo e da ignorância. Então, esse é o objetivo. Quando os discípulos perguntam a Jesus, por que tu falas por meio de parábola? Então, todo esse capítulo vai tratar dessa situação. E Jesus responde e explica. Eu lhes falo por parábola porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas para vós, eu digo, porque foi dado compreender esses mistérios. Então, o que ele está querendo nos dizer? Ele tinha uma conversa com os discípulos e outra com a multidão, com aquele grupo lá que acompanhava ele, que não ia compreender. Eles olham, tanto é que ele fala, eles olham, mas não entendem, não compreendem. E aí nós começamos a perceber que em todos os discursos de Jesus, ele se utiliza de um vocabulário que, na época, era muito comum, se falar por parábolas, se falar por comparação. Então, ele já utilizava aquilo ali para que aquelas pessoas que ouviam, mesmo que não entendiam, gravavam aquilo ali na memória, aquela história, né? E aquilo era passado antigamente, a gente chama de tradição oral, de um para outro, pela boca, oralidade, né? Então, eles vão falando e ele procedia como um mestre, que era Jesus, como um professor age, né? O que a gente pode dizer com as crianças. Então, aquele povo era uma criança espiritual. Então, o que ele fazia? Ele sabia que a ideia deles não estavam bem desenvolvidas. Não adiantava falar coisas que os chocassem, que não iriam resolver, iriam até perturbá-los. Então, ele foi se fazendo entender por figuras, podemos dizer figuras alegóricas, né? E que eles entendiam situações do dia a dia, da vivência deles. Então, a parábola sempre vai ter um simbolismo material, que possamos compreender, e um simbolismo espiritual. Então, o material candeia, todo mundo sabia. Então, quando Jesus nos fala em porta, todo mundo sabe o que é uma porta. Quando ele fala de a vinha do meu pai, todos entendiam vinho, o que é um trabalhador. Então, ele utiliza um vocabulário material fácil de assimilação, mas existe ali o simbolismo espiritual. Então, essa luz é a própria luz do ensinamento do Cristo, que precisa brilhar para todo. Tanto é que ele fala aos discípulos, vós sois luzes. Então, o que a luz precisa fazer? Vós sois a luz do mundo, precisam brilhar. Não se pode esconder essa luz. Então, nós colocamos aqui também, até para compreendermos isso, quando Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 3, no item 1, ele diz assim, Com o leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podem. Ou seja, não podem suportar o alimento sólido, porque são ainda muito superficiais. Então, são os fariseus, que ouviam, mas não entendiam. Viam, mas não ouviam nada, não conseguiam realmente enxergar o que eles estavam mostrando. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do Espírito. Então, vamos lembrar sempre que a parábola da candeia vai significar a verdade que ilumina. E vai pregar ali a necessidade de colocar no alto, no velador, no castiçal, para divulgar as verdades eternas. E é da responsabilidade quem recebe o ensinamento, o que vai fazer com essa luz. O que cada um faz com a luz que recebe. E depois, Emmanuel os leva para o item 12. Em que o item anterior, que é o 11, vem com o título Não são os que estão bem de saúde e que precisam de médico. Então, o item 12 diz respeito ao item 11. Isso vai ser, digamos assim, a explicação. O item 11 é uma passagem que se encontra em Mateus, que nos conta. Que estando Jesus sentado à mesa, à casa desse homem, Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos Por que que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Esse publicano, naquela época, se cobrador de imposto, era pessoa de má vida. Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse Não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Então, Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados Porque são eles que têm mais necessidade de consolações Aos cegos doces e de boa fé Porque eles pedem para ver E não os orgulhosos que acreditam possuir toda a luz E não ter necessidade de nada Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo Às vezes nos admiramos, né De que a mediunidade, também dessa maneira, seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem o mau uso dela Parece, costumamos dizer, que uma faculdade tão preciosa Deveria ser atributo exclusivo das pessoas mais merecedoras Então, Kardec já nos mostra essa luz E compara com a mediunidade E a gente começa, né Ver esse texto aqui dele conversando ali com os Já respondendo aos fariseus Porque fariseus eram bem eles que São aqueles que dizem enxergar Mas são cegos Mas é um cego orgulhoso Eles acreditam que não precisam de mais nada Então, eles são criaturas que vivem com seu orgulho E assim elas perdem grande oportunidade do aprendizado E Emmanuel nos diz nesse texto muito especial Que a gente vai ler Milhões de nós outros, os espíritos encarnados, encarnados em serviço na Terra Somos almas enfermas de muitos séculos Carregando débitos, inibições, contraídos em existências passadas Ou adquiridos agora Proclamamos em palavras sentidas Que Jesus é o nosso divino mestre E basta uma ligeira reflexão para encontrar no Evangelho A coleção de receitas articuladas por ele Com vista à terapia da alma Todas as indicações do sublime formulário Oprimam pela segurança e concisão Nas perturbações do egoísmo Faz aos outros o que desejas que os outros te façam Nas convulsões da cólera Na paciência possuirás a ti mesmo E nos acessos de revolta Humilha-te e serás exaltado Na paranoia da vaidade Não entrarás no reino do céu Sem a simplicidade de uma criança Na paralisia do espírito por falsa virtude Ele nos diz Se aspiras ser o maior Se no mundo o servo de todos E nos quistos mentais do ódio Ama teus inimigos Nos delírios da ignorância Aprende com a verdade E a verdade te libertará Nas dores por ofensas recebidas Perdoa setenta vezes sete Nos desesperos provocados por alheias violências Ora pelos que te perseguem e caluniam Nas crises de incerteza Quanto à direção espiritual Se queres vir após mim Nega a ti mesmo Toma tua cruz E segue-me Todo o roteiro Todos esses momentos Nós, as consciências Que nos reconhecemos endividadas Regozijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo Não são os que gostam de saúde Os que precisam de médico Sim, somos espíritos enfermos Com ficha especificada nos gabinetes de tratamento Instalado nas esferas superiores Das quais instrutores e benfeitores da vida maior Nos acompanham e analisam Ações e reações Mas é preciso considerar Vamos pegando uma caixa de remédio Lendo a bula Lendo a bula E não tomarmos o remédio Ou não utilizarmos a prescrição que o médico fez Não tem jeito Nós vamos ser apenas esses conhecedores periféricos Do que precisa fazer, mas não se faz Então, nós somos espíritos cansados de sofrer Espíritos doentes Recebendo essa colheita do passado Ou até dessa própria vida Mas que já nos colocamos aqui Como criaturas que entenderam o quanto são adoentadas E vêm buscar a ajuda do divino mestre Jesus E que possamos abrir o nosso coração E a nossa mente A esse mestre, a esse médico, amigo Consolador, esclarecedor Para que nos cure Quando a gente pensa Senhor, cura-me Cura-me primeiramente da minha própria cegueira Que muitas vezes não conseguimos enxergar Essa nossa própria cegueira espiritual Cura-me Senhor Então, quando a gente se fala Estou me colocando Para a cura com Jesus Que ele seja o bálsamo A consolar Tantas feridas Mas que também Seja essa luz Nos iluminando Naquilo que precisamos Nos reeducar Caso contrário Seremos doentes crônicos E já nos caminhamos como doença Há muito tempo Chegou a hora De nós nos curarmos Passamos a ter a coragem Da fé E do entendimento Das lições de Jesus Para as nossas vidas Primeiramente Que Deus Abençoe a todos nós Em suas vibrações de paz De muita luz E que esse sol Maior que é o Cristo Ilumine E aqueça As nossas almas Graças a Deus A CIDADE NO BRASSE Legenda Adriana Zanotto